De aula de fundações também, que eu usava em sistemas estruturais, mas como a Pri perguntou, eu resolvi trazer rapidamente para a gente saber que o quê? Existem tipos de fundações diferentes, que são as nossas botas, que vão sustentar a nossa casa. Basicamente, a gente trabalha com sistemas de fundações diretos ou fundações rasas, são as fundações mais simples. Há exemplos aqui de um radier ou de um... Eu lembro outro nome, mas esse radier pode ser de bloco de concreto, ele pode ser de pedra ou de qualquer outro material resistente. Baldrame. Baldrame. Baldrame é uma técnica de fundação rasa direta, muito utilizada, porque o baldrame é uma viga que vai ali no solo, nas linhas das suas alvenarias, nas linhas da sua parede. E o radier, no caso, é uma laje inteira de fundação. Para que a gente vai usar fundação direta e fundação simples? Para sistemas estruturais mais leves. Casinha de um pavimento. É o caso que eu vou usar. As sapatas, que é bem grande, né? 40 por 42 deitadas. Para servir de fundação, porque a estivisória é o leve, a parede de gistro, né? Agora, claro, vai ter os recursos estruturais para ficar no telhado, né? Entendeu? Já tem os metalões para fazer os telhados e tudo, né? Estamos juntando material. Mas vai ser isso aí que é mais barato para o sentido para a nossa situação, né? E o solo é firme, o solo não é firme. Solo estável. É, bem estável, um pouco de área em cima, mas embaixo já começa o solo mais pedregoso, mais firme, tudo mais firme. Legal, essa análise de solo é fundamental. E principalmente se ele tem pedra embaixo, né? Ele já vai estabilizando. A gente fez o teste, tirou para fazer uma análise de solo para o projeto, né? Da plantinha, tudo aí foi feito na área de solo e tivemos que cavar a 40 centímetros. Aí a sapata, sapata que é o sistema que ele vai usar para construir o dormitório, elas são esquemas de fundações isoladas, seguindo os eixos estruturais. Então, a cada pilar, a gente vai ter uma estrutura de fundação, uma sapata. Diferente do radier, que é uma laje de fundação, ou do baldrame, né? Que são as vigas que seguem o alinhamento das paredes. Além disso, os sistemas de fundações profundas, ou fundações indiretas. Que a gente trabalha com esse tipo aqui, em solos que são instáveis, ou terrenos que são extremamente acidentados, que precisam sustentar cargas elevadas. Então, edificações que têm um peso, né? Essa transferência de cargas da cobertura para a fundação já está sobrecarregada. Então, a gente precisa ir mais fundo com essas botas, né? Para consolidar essa edificação nesse terreno. Esses sistemas são extremamente caros, né? Foi o que o amigo falou, a gente conseguiu o resíduo de estaca de fundação. Está na horizontal. Tem bate-estaca de fundação, assim, de 20 metros, 30 metros. E aí, bate com grua, né? Então, é impactante também. Na bioconstrução e na bioarquitetura, a gente trabalha, sobretudo, com fundações diretas. Ou fundações rasas. Porque são muito simples de fazer, né? Geralmente, a gente está trabalhando com estruturas leves. Isso aqui é um exemplo de baldrame, que a Manu me ajudou a lembrar o nome. Baldrame em blocos de concreto. Por quê? Material simples de trabalhar, resistente, fácil de fazer. Qualquer mão de obra sabe montar ali um baldrame de concreto armado. Material fácil de acesso, para quem não tem, por exemplo, pedra disponível para construir uma fundação. E resistente à água. Por que é importante essa questão agora da fundação resistente à água? Porque quando a gente fala de boas botas, a gente quer que essas botas protejam a nossa casa da umidade que vem de baixo. Então, por isso que é legal ter boas fundações. E aqui do lado, um exemplo de fundação direta também, mas isolada, do tipo sapata. Porque a gente tem só os pilares e na base deles, a gente tem aqui enterrado um pezinho de fundação. Então, dois sistemas. Um de sapato, então aqui embaixo do solo eu tenho um apoio, aqui embaixo eu tenho outro. E ao longo dessas paredinhas, eu tenho essa estrutura aqui de base, de fundação, que está embaixo do solo. Essa fundação pode ser feita de pedra também. Desculpa, eu queria tirar daqui. Se tiver a sapata, não precisa fazer aquela fundação? É, paletizar. Se tiver sapata, precisa fazer radier. Você pode ter sapato. Não confundir o radier com a laje de piso. São duas estruturas diferentes. Porque o radier, como estrutura de fundação, ele é estrutural. Aí ele já fica sendo a laje, ele já é o contrapiso da laje. Se a gente tem um terreno plano, está facinho de construir ali, vou construir só uma cabaninha, que eu quero que seja em laje para isolar mesmo, tem essa possibilidade de bater a laje. É o meu contexto. Aí o radier é a própria fundação. Ela é uma laje armada. Aí como que arma essa laje? Lá em Minas, a gente chama de malha pop. Eu não sei se existe esse material aqui, uma malha pop. Aqui constrói assim também. Constrói assim. Aí a gente chega nesse ponto de reflexão. Mas quão sustentável é uma laje de uma fundação em radier armada com ferro, com essa malha pop e preenchida de concreto? Posso falar? Posso falar? A questão é que a questão é muito difícil. O radier sai mais barato. Sai mais barato? Sai mais barato. Precasa o mesmo material que tem, você vai ter que fazer a sapata e você vai ter que colocar a ferragem ali para conectar essa sapata. Então ele é direto. Interessar mais? Acho que tem um problema na sensação de papel. Hã? Então, mas tem a minha organização. Porque geralmente ele já... Aí ele se adiciona... Gente. É, mas eu falei assim, no contexto da cidade. Eu sei que o meu pai vai ver, então... Segundo o que ele sai, não vai ser. É sem dúvidas que o radier é uma técnica de fundação barata e simples. Que funciona se ela é adequada para esse contexto. Aí o que eu gostaria de fazer vocês refletirem? É o quão adequada ela é ou se é adequada para um contexto permacultural ou para um contexto de bioconstrução? Então é isso. Eu quero que vocês ponderem o tempo todo que eu não estou inserida só no contexto de obras bioconstruídas. Mas que também, apesar de eu estar inserida nos dois contextos, eu sou bem o perfil caminho do meio. Eu gosto de usar o melhor de cada técnica. E de fato, num contexto que chove muito e que eu não tenho pedra disponível para fazer esse tipo de fundação aqui. Essa casinha na Serra do Rio de Janeiro, inclusive a casinha do Elias. Ele tinha pedra disponível. Uma fundaçãozinha de pedra para uma casinha pequena. Boca carga. Que vai ser descarregada aqui. Então, para um contexto que eu não tenho pedra, que eu precisava resolver rápido a situação, que eu não quis movimentar solo, queria fazer uma fundação barata, rápida, de baixo impacto, que eu conseguia pagar, eu optei por um bloco de concreto. Ou radier também me serviria. Por quê? Porque é mais barato e mais simples. Então, equilibrar. Tipo, eu não quero que a umidade venha do solo. Está tudo bem usar o concreto armado ali para essas botas, para depois eu trazer a minha casa para cima, usando de outras técnicas. É importante. O pessoal considera, muitas vezes, leigamente, é normal o pedreiro dizer, ah, não, mas é mais fácil fazer sapato. É mais fácil fazer radier. É mais fácil fazer baldrame. Só que acontece que tem alguns contextos que até cabe você escolher por opção. Mas tem contextos que não. Dependendo do tipo de solo, se você, por exemplo, tem um solo que é uma areia mole, areia mole no sentido... A areia, ela é muito resistente à compressão. Por isso que ela é utilizada na massa, justamente como massa de preenchimento. Mas, em compensação, ela se deforma, de certa forma, facilmente. Aí, o que acontece? Um radier é muito mais interessante do que uma sapata. Se você botar uma sapata, ou se você botar viga num solo de areia, você tem uma grande chance de dar deformação na casa depois. Então, quer dizer, o importante é estar atento. É isso. Dependendo do contexto, um tipo de fundação é mais interessante, ou, aliás, é mais seguro do que outro. Acho que é isso. A gente tem que prezar pela segurança. Em casos mais de obras de grande porte, é exigido que se faça uma sondagem de solo, para definir o tipo de fundação que é mais adequado. Mas eu considero que aqui a gente está trabalhando no nível da habitação. Familiar, né? É, habitações, níveis familiares. Então, a gente está falando de cargas estruturais que são mais palpáveis. Eu consigo olhar um projeto, analisar as técnicas construtivas dele, analisar o local, entender que tipo de fundação, de sistema, de estrutura que ele me demanda. Mais intuitivamente, do que para um edifício de cinco andares, enfim, um edifício vertical. Mas só para mostrar o sistema, o mesmo sistema de fundação direta. Só que aqui ele foi de pedra, pedra assentada com argamassa de cimento também. Mas tem a pedra. Ou usar o mínimo possível do cimento. Usar só uma natinha de cimento por cima para fazer a pedra assentar. Então, essas foram todas as questões relacionadas à análise de paisagem. E aí a gente passa para a análise do usuário. Quem vai habitar essa casa? Qual que é o objetivo dessa construção? Porque, como eu disse, a casa fala muito de nós mesmos. Como que seria uma casinha com a cara da Suzy? Que eu vi ela chegando naquela motinha, pareceu a Amelie Polan. Ela pareceu um filme. Eu falei, quem é aquela? Como seria uma casinha com a cara de Suzy? Hoje eu conheci uma casa com a cara de Aibu e Vanessa. Que realmente tem a carinha de Aibu e Vanessa. E isso é especial na casa. Porque essa casa sendo o nosso lar, o local que nos abriga. Mas essa casa é o quê? De que tamanho de casa que eu quero? O que eu preciso para viver nessa casa? Como que é a minha dinâmica de vida? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o tamanho da minha família? Eu vou receber visitantes constantemente? Ou tem gente que não quer receber visita e tem gente que já quer ter tipo área aberta para receber visita. Então, responder cada questão, né? Responder cada questão dessa com consciência, de forma bem contextualizada, é fundamental para a gente pensar um bom projeto. E não errar na hora de projetos, né? Porque quando a gente está pensando em demandas, isso tem relação direta com o tamanho da nossa casa. E com o tamanho de energia, né? Com a quantidade de energia que a gente vai gastar para executar essa casa, né? Ou executar esse projeto. E cada casa é única também. Então, não adianta essa. Nossa, adorei aquele projeto que a Ana mostrou na aula. Eu vou levar ele lá para a Chapada Diamantina. É ele mesmo que eu vou construir. Ele mesmo? Perfeito. Ah, isso não adianta também. Cada projeto é um projeto. Isso que é o mais legal. Então, eu acho legal falar nessa questão do quanto isso é veta, né? A nossa aplicativa. Porque, por exemplo, lá no Guaizu e a Valência Construívia na Casa da Rede, inicialmente existia uma fundação de uma casa bem maior. A gente olhava assim, não. A gente não precisa ser seguro. Vamos fazer um barulho não. Então, tem que ver essa questão de se adaptar. E aproveitar o que existe, por exemplo. Isso eu achei bem legal. Porque a gente está juntando bem a casa. Não para toda a área da fundação que está agora. Eu acho que se prestar um pouco sobre isso também, não é a ideia, mas... Então, a mesma lógica para a casa, né? O que eu preciso nessa casa para viver? O que é importante para mim é um varandão. Que aí sim, esse varandão, né? Em vez de ter mais um quarto, mais um banheiro, mais um espaço fechado, que vai onerar a minha obra. Não. O que eu preciso, está dentro das minhas necessidades, do meu modo de vida, é uma varanda ampla. Que vai fazer a função de proteger o sol e vai fazer a função ali de lazer. De estar curtindo aquele espaço, vivendo daquele espaço. E aí são essas perguntas. O que eu preciso nessa casa para viver? Que cada um vai se fazer. E cada um que tem esse sonho, né? De começar a pensar a sua própria casinha. Como eu vivo e o que eu preciso para viver? Na arquitetura, a gente chama essa primeira parte de programa de necessidades, né? Quantos quartos eu preciso? Quantos banheiros? Que tipo de sala? Preciso de um espaço para trabalhar? Ou não, eu só trabalho na universidade. Eu chego em casa, não quero saber de trabalho. Ou não, eu preciso ter um espaço de trabalho, mesmo que seja um escritório flexível. É um espaço que é um elemento dentro da casa que tem que ser considerado na hora de se fazer o projeto. De pensar o projeto. E depois de definir esse programa de necessidades, o que eu vou querer na casa? Eu começo a distribuir esses elementos. Que é o que a gente chama de setorização. O que fica perto do quê? Qual cômodo que está perto de qual? Onde, para que lado que eu coloco o banheiro? Igual a gente já falou desse prédio. Será que teria sido mais legal os banheiros estarem na face oeste e esse auditório lá na face leste? É isso em relação à casa. Para que lado que está o quarto? Para que lado que está a cozinha? Como que eu organizo esse espaço? E isso a gente vai fazendo estudos em planta baixa. E em maquetes, né? Planta baixa, maquete e cortes. São as estratégias de desenho que a gente usa. Como distribuir os elementos. Então, eu quero uma casinha aqui de dois quartos. Quero dois quartos que estejam voltados para o sol nascente. E aí, aqui no oeste, cor do sol, sol da tarde, eu quero usar uma estratégia de ter uma varanda. Isso aqui é bem basicão, hein? Não é para copiar modelos, só exemplos didáticos. Igual a propriedade redonda que a gente construiu. Ou eu quero posicionar aqui, né? Essa casa está com uma face maior voltada para norte. Não é muito bem isso que eu quero, né? Eu quero proteger mais a casa. Eu posso rotacionar ela no terreno. E esses giros no terreno vêm do quê? De observação do local. Qual que é o ângulo que eu vou posicionar a minha casa que eu vou otimizar o uso da energia? Tanto externa quanto internamente. Então, esquemas aqui para dispensar a casa, né? Quando que é do meu interesse que esses ambientes internos recebam luz? Quando não é? O que que... Como eu evito essa luz? Ou quando é do meu interesse que esse espaço seja aberto, né? Que ele seja bem iluminado? Deposição do local, né?